Olá, meu nome é Roberta Ramos de Santos Ferreira, sou da cidade de Anembeu, do estado do Pará. Nosso projeto é sistema de detecção e monitoramento de vazamentos de gás de LP e outros. Ultimamente, temos visto muitos acidentes com vazamentos de gás em casa e nas indústrias. Foi pensando nesse problema que criamos um sistema feito através da placa de pátria do INU, e com ela podemos medir o nível de gás no ambiente. E caso venha ocorrer vazamentos, é enviado informações do Bluetooth para um celular, com Android através de um aplicativo criado por nós. Logo, emitindo sinais sonoros e visuais, tanto com os LEDs e buzzers ligados no nosso sistema, quanto no celular. O maior benefício desse projeto é poder salvar vidas através do sistema, além do custo-benefício. Agora, irei mostrar o projeto funcionando tanto com o gás propano, que vem do isqueiro, quanto a fumaça, que vem de pedaços de papel. Uma placa Arduino Uno, um modo Bluetooth, temos dois LEDs, um verde e um vermelho. O verde indica que o sistema está em funcionamento, o vermelho indica que está ocorrendo vazamento de gás. O buzzer também, ele apita quando está ocorrendo vazamento de gás. Temos também o sensor MQ2, que detecta vários tipos de gases inflamáveis. Detecta o propano, que tem no isqueiro, o butano, no lugar de cozinha. E detecta também fumaça. Aqui a gente tem a fonte externa. Por enquanto, são pilhas, mas a gente vai usar bateria. A gente tem aqui o aplicativo, que nós fizemos para isso. E ele recebe os dados que são mandados pelo Arduino. Agora a gente vai mostrar o funcionamento. Tudo. Agora a gente vai fazer a demonstração com o gasto propano, que vem no isqueiro. Atenção, está ocorrendo vazamento de gás. Obrigada pessoal, esse foi o nosso projeto cada-feira da Guilherme de Ciência e Engenharia de 2015. Até a próxima.